Você gosta de assistir filmes e séries, mas não tem por onde assistir? Então eu quero apresentar pra você a YouCine. A YouCine é um aplicativo de filmes e séries 100% atualizados. E o melhor, tudo isso totalmente grátis. E pra tá baixando, é bem simples. Você vai tá entrando no link aí na descrição. E após entrar no link, você vai tá escolhendo se você vai fazer o download no seu celular ou na sua televisão. Eu vou tá fazendo aqui download pro meu celular, então vem aqui em mobile. Após isso vai aparecer essa mensagem, mas você não precisa se preocupar. Pode vir aqui em fazer download mesmo assim. Aí você vem aqui em abrir. Vai tá clicando aqui em instalar. E pronto galera, agora é só você curtir seus filmes e séries favoritos. Cantado que o Clips do Fluxo mandou aqui no WhatsApp, chat. Finge que eu sou o luva de pedreiro e receba o meu amor. Será o meu mano. Pode me dar uma moral. Tenho ceratoconita cada dia mais difícil de ver. Ceratoconita é qual essa aí? Joga com essa doze aqui, chat? Sim ou não? O que que vocês dá? Joga com ela? Sim ou não? Vocês que mandam. Tá uma roubada, velho. Que porra feia. Eu me sinto até mal matando o cara. Que nem um balão. Se tu casar comigo, eu te ajudo a catar feijão. Catar feijão? Quem quer casar pra catar feijão, desgraçado? A pessoa quer casar pra viver bem. Ter uma felicidade. Aí tu casa pra botar a pessoa pra catar feijão. Caralho, eu não quero catar agora que eu tô sozinho. Imagina casado. Catar feijão, chat. O miserável falou, mano. Que isso, mano. 700 armadas. Dá pra comprar uma M4, hein. Dá pra fazer uma M4 do poder aqui, ó. Tô com medo de parar aqui. O cara me... 600. Isso é bom, hein, mano. Não vou comprar, não. Fazer uma M4 aqui. Já era. Chipzinho. Chega na gatinha e fala. Você é a raiz quadrada de dois? Porque eu me sinto irracional ao seu redor. Caralho, essa aí é nerdzão, hein, mano. Essa aí... Mas as meninas gostam de nerdzão, não gostam? Acho que eu vou anotar essa aí, mano. Pô, você é a raiz quadrada de dois. Ela vai falar... Eu não sei qual é. Aí eu falo, então... Você não sabe porque... É irracional. E é assim que eu me sinto perto de você. Caralho. Olha o cara salvando ali o vagabundo. Trazendo o friend. Eu vou esperar salvar. Vai ter mais gente. Quarenta viva ainda. Partida tá boazinha. Ceras, se dormir nos cinco da manhã, estamos dormindo cedo ou tarde. Mateu aqui. Tá dormindo cedo, mano. Tá ligado? Cedinho, pô. Cadê o cara agora, mano? Cadê o miserável, hein? Cadê o miserável, chat? Serviram ele? Tá aqui. Os dois estão aqui já. E morreu. Ai, meu Deus, que arma roubada. Chega na cremosa e fala. Você não é o cerol, mas acertou o meu peito em cheio com as balas do amor. Caralho, mano. Mas aí eu tô me quebrando, pô. Tá ligado? E ela vai tá tipo, caralho, gostei, mano. Mas ela vai falar, porra. Mas o cerol só acerta na cabeça. Aí é a hora que tu briga. Que tu fala, então, é assim que cê me acertou. Vou de carro. Oh, 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 oh. Oh, maldito. O cara é muito burro, mano. Sai vindo louco de micha, mano. Ruxando, retão. Caralho. O cara é maldito. A gente junto é erro de gramática, mas a gente separado e é todo o destino. Caralho, essa aí é boa, hein, mano. A gente junto pode ser um erro de gramática. Porque a gente é agente de, né? Policial, por exemplo. Mas agente... Calma. Falé errado. Vou pegar. Vou pegar. Caralho. Caralho, mano. Eu me sinto mal, chat. O que cês tão fazendo comigo, mano? Eu tô dando só uma. Eu me sinto mal, velho. Esse era o ponto GG. Se a gente fizer isso aí, vai ser a boa da boa. Ai. Vamos aí, doutor. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Quem lembra desse meme? Vem tranquilo. Vem tranquilo. Cê nem deve lembrar mais do bem tranquilo, mano. A galera, porra, arrebentou o outro. Chega na gatinha e fala assim. Joguei meu lenço branco por cima de um prego. Se tu me der um copo de suco, eu bebo. Não entendi, mano. A cantada. Moeda tem, hein? Vou começar a caçar os outros agora. Aquele bagulho de caçar. Cadê o bagulho do caçadão? Se a gente achar um candanga aqui, ó. Calma. Serol, manda um salve especial pra mim, Tatiele. Boa live pra você e pra nós do chá. Que desgraça do cara, velho. Ah, desgraçado. A pica aqui fica escondidinho, chat. Ah, me fud... Nada, mano. O importante é você se... Mano. Você se... Você se encontrar profissionalmente, tá ligado? Boa, tem um cansado aqui. Você não é comida japonesa, mas vou te comer com o meu pauzinho. Deixa eu falar que não usa hack um cara desse. Eu vi na live dele ontem, ele usando hack. Ao vivo. Todo mundo vê. Depois quer falar que não tá usando a besteira. Só vamo. Só vamo. Vamo no roxador. Tá correndo pra lá, o safado, ó. Voltou, voltando. Será que ele tá marcado? Só marcando ele. A safe tá pra cá. Vou jogar o jogo. Cadê ele, cara? Seus lábios, enquanto suas coxas aquecem minhas orelhas, fala pra ela. Deixa aqueles lá que é isso que é mais importante agora. Agora eu vou atardar do de cá. Peguei a Maria. Pronto, você é uma mulher de carro, mano. Você não tá sabendo lidar, não, mano. Tá achando que tá dirigindo um carro. Miserável. Que isso, chat? E agora que eu vou ter que ir na água. Ai! Arrochão, miserável. Vai tomar três agora, ó. Você trabalha na lotérica, porque eu quero suar raspadinho. Vem forte, vem forte. Já fizemos 20 kills já, tá? Salvo ou não? Vou dar galena aqui. Errou! 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 Parei de zoar. Vai dar merda. Vou botar uma mina em cima. Cadê o desgraçado? Cadê o desgraçado? Eita porra! Corpo de pombo! Corpinho de pombo é forçar. Se chamar a mulher de corpo de pombo dá merda, pô. Não gosta não, chat. Quem quer ser chamada de corpo de pombo? Corpo de pombo é ruim, mano.